Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Albuquerque e eu venho hoje trazer uma notícia para vocês e eu sempre printo a notícia e comento aqui do lado rapidinho, referente a uma notícia que saiu do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro falando referente ao Big Brother e o portal de notícias UOL. A Globo, como licenciada aí da Indemol, que ela tem os direitos exclusivos de exploração e comercialização das mídias pelo programa Big Brother do Brasil, ela entrou com uma ação contra a UOL falando que a UOL extrapolou a situação jornalística quando ela fez em um dos seus programas ela comentou e ela reproduziu o direito de imagem além da cobertura jornalística adquirindo uma vantagem própria de algumas falas de alguns participantes, de algumas imagens de alguns trechos do próprio programa para que pudesse beneficiar o conteúdo do portal e a Globo vem alegando que justamente esse fato dela ter tido uma licença da Indemol ela poderia representar, ela poderia fazer com que esse conteúdo se tornasse público por meio dos portais dela por isso que ela tem lá que ela cita, tem o pay per view, tem por meio do celular, tem todos os meios vinculados a Globo para que justamente ela tivesse e a gente sabe que às vezes para você ver uma íntegra de um Big Brother você tem que ser assinante da Globo e talvez a Globo pudesse estar perdendo assinantes por conta dessas notícias que ultrapassaram pela Globo a característica jornalística então eu venho trazer essa notícia, foi condenado tanto em primeira e manteve a decisão em segunda instância foram arbitrados os danos morais em 100 mil e os danos materiais ainda não foram calculados porque tem uma série de procedimentos jurídicos a serem levados em consideração para esses cálculos e o que eu quero trazer para vocês é que precisa tomar muito cuidado quando você reproduz algo meramente a caráter informativo ou que você distribui uma informação para que você tenha um benefício próprio com aquilo existem leis que amparem, existem leis da propriedade industrial e da propriedade intelectual que vigoram e o Brasil tem bastante excelência e profissionais muito competentes para que te amparem com relação à proteção desses direitos então não é porque saiu em uma televisão ou está na mídia que você pode comentar de total maneira então tomem cuidado da maneira que as informações são compartilhadas tá bom pessoal? essa informação que eu venho dar para vocês hoje, espero que tenha sido útil e até a próxima, tchau, tchau 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 tchau